Você já imaginou juntar pizza e coxinha no mesmo prato? Uma pizzaria de São Paulo resolveu fazer isso, unir essas duas paixões. E Pamela Domingos foi conferir o resultado e agora nós vamos acompanhar juntas. Cuidado, muito cuidado para não agarrar a televisão. Eu vou te apresentar agora a união de duas paixões nacionais, a coxinha e a pizza. Gente, essa pizza tem 10 coxinhas na borda. Emerson, antes de mais nada, meus parabéns, viu? Obrigado. Estou encantada com essa obra de arte. Obrigado. Mas para a gente chegar nesta obra de arte aqui, foram muitos anos de pesquisa, estudo. Tudo começou então com uma borda vulcão. Conta para a gente que borda é essa? Exatamente. É uma borda mais recheada e aberta aqui, conhecida como vulcão. E na época do lançamento foi um sucesso. Aí depois, logo, o aperfeiçoamos, veio a borda pãozinho. Depois veio as pizzas doces, né? Churros, a banana aflambada que é sucesso da casa. E depois veio aquelas duas uniões, né? Por que não a pizza com a coxinha? Foi onde nós colocamos uma gota de requeijão por baixo. Modelamos a borda com a coxinha em cima. E finalizamos ela com o requeijão por cima. Todo mundo que cortar a sua fatia vai ganhar uma coxinha, né? Exatamente. A pizza costuma ter oito pedaços. Essa é dez devido a uma coxinha. Isso é um complemento da pizza também. Essa que eu estou vendo que tem algo vermelho em cima, o que é? Essa daí é com frutas vermelhas. Mussarela, calabresa e finalizada com a geleia de frutas vermelhas. Então, uma pizza agridoce. Agridoce. Essa ao lado? Bacalhau. Bacalhau na pizza. Bacalhau desfiado, temperado e finalizado no forno também gratinado. Minha nossa! Essa aqui eu já sei até adivinhar o que é. É cachorro quente? Cachorro quente que é outra paixão nossa de comer muito aqui em São Paulo. E essa borda aqui, ela é diferente, né? É um outro formato também. Exatamente. Isso já é uma borda já trançada, recheio de doce de leite. Você pode ver que dá uma caramelizada na borda também, que é um sucesso. Parabéns pela criatividade, viu? Sucesso pra você. Que você siga criando cada vez mais delícias pra gente. Obrigado. Vamos lá. Delicioso. A coxinha perfeita, você vai aprender a fazer daqui a pouco com a gente. Mas agora eu vou agradecer o Nestor Pizzaria Gastronômica, que está no Instagram como Nestor Pizzaria Gastro. Nestor normal com S, Pizzaria normal, gastro, tudo normal. O que não é normal é o que ele faz. Parece que tá delicioso. Nestor Pizzaria Gastro. Telefone da Nestor Pizzaria Gastronômica é 2084-8282. 2084-8282. E aí? Ó, é a recepção. Porque merece. Não é? Olha o tamanho da criança. Gente. É uma cabeça, né? É boa. Essa, eu falei o programa inteiro, ó. Essa daqui, eu não tô pondo a mão, só pra você ver. É a coxa. A coxa, ó. A coxinha, essa daqui, ó. É a coxinha de coquetel. Tá. Menor. Olha o tamanho. Gente, olha o tamanho. Olha a minha mão. Na televisão a gente não tem noção. Não tem. Não parece tão grande. Não, não. A gente olha e fala. É, tá grande, mas... Enfim. Olha, a senhora quer ver, ó. Eu vou colocar a minha cabeça aqui, ó. Eu vou colocar a minha cabeça aí, tia. Vamos ver, ó. Jesus, amor. Qual que é? Onde é ele? É maior que sua cabeça. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Gente, é quase um capacete pontudo. É aquele Cóbicos e Cônicos. Lembra aquele filme? Não. Não. É antigo, Heitor. E aí o desafio é descobrir quanto pesam as coxinhas. Ah, legal. Mas acho que a gente vai precisar de um prato. Sabia? Ou isso daqui é um... Cadê o Victor? Ah, é um congo. Vem cá, meu querido. Ah, pra gente colocar pra pesar. Isso daqui é pesado uma vez. Um por um. Tudo separado. Então acho que a gente vai precisar de um pratinho, meu amor. Mas põe ele direto na coxinha. Ah, pode pôr direto na coxinha. Dá na balança. Ajuda a gente aqui, amiguinhos. Pode colocar direto. Não, vamos começar, vamos todas. Mas você vai pôr na balança direto? Sim, tá higienizado. Ah, é? Tá higienizado. Só pra gente ter uma ideia. Ah, então tá bom, meu amor. Então agora... Ih, mas é coxona. Como é que a gente vai pegar? Ah, isso não tá de ajuda. É a base. Mas acho que pega aqui, ó. Ah, tem uma base. Tem uma base. Então, esse número que tá aparecendo aqui não vale. Qual que é? Só pra gente ter uma ideia. Ah, boa. Ah, eu adorei, Arthur. 15 gramas. É a mesma coisa, gente. O que tá aqui é 15. 15 gramas. 15 gramas. 15 gramas. 15 gramas. 15 gramas, a pequenininha. A outra tem 30. Ai, eu falei... Ah, não. Eu acho que 40. 30. É competição. É. 30. É. 20. Eu acho que tem 25. Ah, não. Não vem que não tem. Não, ninguém acertou. Eu falei 25. Ninguém falou. Tem que acertar redondo mesmo. Tudo bem, essa daqui não valeu. Tá bom. Tá, vai. Vamos ao próximo. 50. Cada um fala um. 50. Eu acho que tem 45. Eu vou no 55. Que rufem os tambores. Oi. 70. 115. Quem mais se aproximou fui eu, dá licença. Não, nossa. Dá licença. É verdade. Quem mais se aproximou... Você já disputou com o Arthur? Ele é bravo. Nossa, ele rouba. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. 125. 125. 125? É, 125. 115. 115, perdão. Gente, isso daqui vai dar mais de quilo. Vai, esse foi quilo. 115. 3 quilos aqui. Agora vai ser aquela ali grandona, né? É. É uma grande agora. Essa daí já... Então, ó, gente, vamos pensar junto. 400. 115, certo? Ai, Senhor Jesus. Ah, é meio quilo. Eu ia falar isso. 500 gramas. Ai, eu não quero estragar. Quem ajeitou? Eu vou pegar assim, ó. Mas a mão suja, depois a gente vai comer. Ah, a gente vai comer? Claro. Espera aí, só achar algo. Ah, verdade. O que faz? Ai, quer pôr aqui, né? Aqui, ó. Isso, boa. Pronto, meio quilo. Meio quilo, vai ter consenso? Porque o Arthur rouba. Eu acho que meio quilo. Meio quilo. Meio quilo. E aqui, ó, foi diferente. Eu fui diferente. Nossa! 590! Chora! Chora! 590! Ele quer ganhar, eu também. É um colchão, hein? Gente, mas se tem 590, eu ia falar que a cabeça de coxinha tem um quilo, mas não tem mais. Não, Pâmela. Tem muito mais. 5 quilos? Eu acho. Posso levantar, Rê? Deve. Não, eu tô pegando aqui, porque vocês não chegaram, mas eu não sou a chefe. Não, eu vou só levantar aqui, ó. Todo mundo aí pega. Tem um isopor, ó. Aí eu tô com o fim de começo. Nossa, não dá pra levantar sozinho, não. Você jura? Juro pra você. É mais de 5 quilos isso aqui. Aqui, ó. Será, gente? Ó, levanta. Posso soltar? Acho que dá, dá. Ó. Eu acho... Não é pesado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas não põe. Não põe, não põe. Não põe ainda não. Não põe, não põe. Eu acho que tem 4,500. Deixa eu ver. Eu vou em 4,700. Vê, Serina. Eu vou em 5. Quanto, Rê? Você que é forte. 6 quilos. 6 quilos? Faz assim, bíceps. É, então, porque eu faço ginástica com o halter de 5. Com a coxinha. É mais pesado do que você pega? É mais pesado do que o halter que eu pego. Então tem 7 quilos. 7 quilos. 7 quilos. Tá ruim de pós-por? Pode. 4,500, eu falei. Eu ganhei. Eu falei 7. Gente. Tá, meu bem. Agora, não sei. Como é isso, Vitor? Quem soprou 4,500 pra mim? Não fui eu. Não, a gotinha. Alguém soprou. A gotinha. E eu fui inocente. Inocente. 7,625. Vocês vão querer comer alguma? A gente vai fazer coxinha? Começa aqui que já faz... Tu come. Come, tia. Não come. Não, não, não. Agora, essa grandona come como? Abre e é tipo uma torta. Como é que come? Eu acho que é. É isso, né? A gente corta ela. Você que fez? Venha. O proprietário, o dono. Vem, Christian. Nossa. O pai da criança. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Ele vai ensinar a gente a fazer a coxinha perfeita? Ele falou que a coxinha é perfeita. Como é que come isso, Christian? A gente tem que cortar ela assim, tá? A gente corta sempre ela assim. Pra quê? Quando a gente abrir... Ameitou o peso, viu? Essa é uma coxinha que você abre ela. Por ela ser grande, ela tem uma camada um pouco mais grossa pra acompanhar o frango do vento. Pra segurar. Exatamente. Então você abre e vai cortando ela após abertas. Você vai arrancando, se você quiser, a gente corta depois. É frito? Eu mostro pra você. É frito. Onde? Uma porção... Onde que você frita essa coxinha? Ela tem um suporte que fica em cima de uma fritadeira. Você pega, ela não desce. Você pega o óleo e vai regando. Ô, Christian, vou conversar com a Thaísa. Corta pra gente. Corta. Primeiro, pra que os meus colegas não passarem vontade. E por que quem tá em casa vai querer ver? Vamos cortar. Então, pronto. Muito legal, né? E aí, Christian? Vamos abrir? Vou cortar uma fritadeira aqui. A gente tá fazendo um bolão. Ele falou que tem três quilos de frango dentro. A gente tá achando que a hora que ele abrir, vai sair um frango assim. Uma granja. Vai sair a granja. Três quilos de frango. Olha. É uma cirurgia aí. É uma cirurgia. Olha, é quase um ovo de Páscoa. Minha nossa. Gira pra gente. Quer girar aqui pra você? E aí a gente gira ela, tá? Ah, tá legal. Ele vai tirar, ele vai girar. Essa coxinha serve quantas pessoas? Nossa senhora. Ela serve até... Ela tem sete quilos. Pegou? Acho que eu vi. Aí tá. Ela serve até umas... Nossa. 25 pessoas. 25? 25 pessoas. É belicheada, né? Comendo bem. Comendo bem. Comendo bem mesmo. O que vai ter na sua festa? Coxinha. Você põe uma coxinha na mesa e faz mais nada. Acabou. Feliz aniversário. Você tem uma coxinha. Conhece. Acabou. Gente, tem uma. Vamos arrumar uma vela e já cantar parabéns pra você. Cristian, a gente precisa ir pra combinar, senão não vai dar tempo. Vamos lá, então. Vocês vão comer? Pega o pratinho e come. Vamos. Vamos comer toda a coxinha. Vai acabar. Vamos, eu não te vejo hoje? Não, Rê. Então vai com Deus. Um beijo e feliz aniversário. A tia que fica pro final. Muito obrigada, muito obrigada. Até já. Perdão pelo corre-corre, mas é que a gente precisava abrir aquela coxinha, gente. Como é que mostra uma coxinha desse tamanho e não abre? Cristian, eu vou dar os ingredientes. Vamos lá. Então vamos lá. Cristian Silva Baca é chefe de cozinha e ele faz o que ele mesmo chama de coxinha perfeita e ele vai explicar por quê. A massa é feita com dois litros de água, um quilo de farinha, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de sal, temperos a gosto e um quilo de frango já preparado. Isso é a massa? Isso é a massa. O recheio, feito com uma colher de sopa de alho picado, uma colher de sobremesa de colorau, sal a gosto, 500 ml de água para empanar e farinha para empanar. Certo? Correto. Bora lá. Por que que é Baca? Sobrenome, não? Baca, na verdade, eu sou gêmeo, os irmãos gêmeos, tá? Ah, que legal. E lembra daquela corrida maluca? Lembro, lembro. Dos irmãos bacalhau. Pronto. E aí a bebeada. Ficou Baca. Bora lá então, Cristian. Primeiro passo, muito importante, tá? É a água. A gente adicionar aqui a água, ela tem que estar fervendo bem. Porque a gente fala coxinha perfeita, tá, Regina? A coxinha perfeita é aquela coxinha que é gostosa, saborosa e bem modelada. Ah, tá. E hoje existe uma dificuldade muito grande hoje da pessoa fazer a massa, o ponto da massa. Então a gente vai mostrar aqui passo a passo para a pessoa acertar o ponto dessa massa, tá bom? Certo. Primeiro passo, a água fervendo. Tá. Ferveu a água, a gente vai começar a adicionar a margarina, tá? Eu vou fazer aqui meia receita para a gente fazer rápido. Margarina. Tá bom? Ou a manteiga também pode usar. Ah, tá bom. Tá bom? Fica... A critério. A critério. O sal. O sal, eu não vou falar gosto, tem que manter, tá, a medida do sal, para você ter o sabor na coxinha que vai te ajudar muito, tá? Uhum. E aqui a gente vai adicionar, todo mundo na família tem aquele temperinho que gosta, que dá o gosto. Verdade. E eu não sou diferente, esse é o segredinho da nossa massa, tá? E a gente vai adicionar. E o que que tem aí? Esse é um temperinho que a gente usa, que dá o gosto na massa. Mas fica a critério, tá? Isso aqui não é o que dá... O que faz a coxinha ser especial. Exatamente, isso aqui é um sabor no tempero que eu uso, pode ser usado. Coisa da família e tal. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Aqui a gente acrescentou esses ingredientes, a gente vai mexer, que ele vai agregar a massa. Eles estão comendo, então, tem que comer, gente. E aqui a gente vai acrescentar a farinha, tá? A água tá fervendo agora? A água tá fervendo, consegue pegar? Ah, fervendo pra valer. Tá fervendo bem a água, tá? Boa, Cris. Fervendo bem mesmo. Aqui a gente vai colocar a farinha. Agora é um passo bem importante, tá? Mexer, mexer, mexer até desgrudar da panela. Fogo alto, Cris? Pode manter o fogo alto, que ela cozinha rápido e desgruda bem. Aqui é o cozimento rápido da massa, né, Regina? Aqui ela vai chegar ao ponto, tá? Aqui a massa já vai incorporando, você já vai vendo, aqui ela já tá... Ela já vai agregando, tá? Essa quantidade que você deu, Christian, rende em média quantas coxinhas, tamanho... Aquelas coxinhas pequenininhas que vocês pesaram ali, ela rende em média a menorzinha, que geralmente o pessoal fala que é a mini coxinha, tá? Isso. Ela rende em média 100 coxinhas, tá? Ah, tá, eu sento. Aí a gente tem a tradicional, que é aquela tamanho de festa mesmo, que a gente usa... Sim. Que a gente se vê muito em buffet, ela rende em 70, 80 coxinhas. E aquele tamanho que é de loxanete? Ela dá umas 8, 10 coxinhas, tá? Tá. De 8 a 10 coxinhas. Ó, aqui você pode ver, é bem rápido, tá, Regina? Chegou, hein, Paulo? A nossa massa já desgrudou, olha aqui, ó, facilidade da massa, tá? Sim, bonita a massa, dá pra ver, dá? Ó. Ó, linda a massa. Ó, ela é bem... bem bonita. Tira do fogo. Tira do fogo e a gente vai despejar ela aqui, olha a facilidade, ó. Nossa, sai do que teria. Que ela desce, tá? Não se preocupa. Não? Nosso próximo passo agora, tá? Porque a luva te atrapalha aqui. O que você quer? Você quer ligar esse? Vamos ligar esse aqui, tá? Alto ou... Ele já tá até... Ah, tá bom. Ah, já tava já. Perdão. Vamos preparar agora o recheio, tá? A luva atrapalha. A gente coloca o fiozinho de óleo, tá? O frango... Não, não, desculpa, tá? Vamos fazer assim. Cadê o alho? Vamos dar tempero, senão... Vamos acrescentar o alho. Já que você falou do frango, ele tá só cozido e desfiado. Isso, eu vou mostrar uma coisa bem... Interessante. Bem interessante aqui, que é uma dificuldade de muita gente. Deixa eu ver. Acho que eles não trouxeram que é o frango em pedaço. Não. Eu ia mostrar a facilidade... Mas eles pegam. ...dele cozido. Tem como pegar pra mim? Tem, opa. Você faz um favor pra mim, Janine? Até dois. Você dá uma aumentada aqui pra mim? Por favor. A gente faz assim, ó. Quando nada dá certo. Né? Método antigo. Alto. Alto. Então a gente deixa o... Que parte do frango que você tá usando aí, Cristian? Eu uso peito de frango. Só peito. Eu compro filé de peito, né? Que é aquele peito sem osso. A gente põe no processo de cozinhar na água. Ele atinge. Quanto mais tempo você deixar o frango, mais facilidade você tem. Aqui o alho já tá fritando, tá? Tá. Você cozinha na panela de pressão? Frango? Não, eu cozinho na panela normal mesmo, tá? Dá pra fazer na pressão. Porque às vezes você quer receber uma visita, quer fazer... Rápido, né? É. A coisa rápida, você põe na panela de pressão, tá? E aqui agora a gente acrescenta o colorau, tá? Que é o que dá aquela corzinha pra nossa receita. Deixa eu dar uma bacana aqui. O que tá dando com a luva? O colorau, o segredo do colorau é não deixar queimar, tá vendo? Ele deu aquela tostadinha, você pega o frango. Porque tá só cozido e desfiado. Cozido e desfiado. A hora que você precisar. Ah, tá, chegou aí, eu vou mostrar, tá? É. Ó, o colorau, ele dá um charme. Dá mesmo. No frango, é ele que dá a cor e ajuda no nome, né? A coxinha perfeita começa pelo recheio quando você come também, que você vê, né? E o recheio branco, às vezes, tem o mesmo sabor, mas com uma corzinha... O mesmo sabor, é opcional. Às vezes a pessoa não gosta de colorau também, tá? Não precisa pôr tempera no alho. Tá. Aqui agora a gente vai colocar o sal a gosto. Aqui eu falo sal a gosto. Porque cada um, né? Então a gente vai colocar o sal. Mexe. E aqui vem o charme, que também tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que é a salsinha. É onde você dá... Tem gente que não gosta de salsinha, é difícil mesmo, né? Não gosta, não põe, tá? O paladar é... O paladar é... De cada um. É complicado, né? É. Ó, tá pronto o nosso recheio pra coxinha, tá? Tá. É isso aqui. Um detalhe que eu ia te mostrar. Isso. Que é bem legal. Às vezes a pessoa faz, ela fala assim, ixi, eu tenho que usar o liquidificador pra bater o triterador. Às vezes não tem em casa. Segredo, deixar cozinhar bem. Deixa cozinhar bem o frango, tá? Cozinha bem. Olha a facilidade dele, bem cozido, que tem pra desfiar. Olha isso. Ó. Nossa... É igual quando você faz uma carne, carne louca. É... Olha assim como vai soltando fácil. Olha como ele solta fácil, ó. E você gosta, pelo que eu vi, do recheio bem desfiadinho, ó. Bem desfiado, tá? Ele é bem desfiado. Aqui, ó, você tem... Você desfiou ele. Se você quiser dar uma quebrada nesse receio, no recheio, ó, você vai pegar ele aqui numa mão... Sim. E torcer, ó. Ó, já quebrou. Arrasou. Ele é bem fácil, tá vendo? Arrasou, Cristiano. Bem fácil. Olha isso. Tá pequeno. Pronto. Tá pronto o frango em minutos e a facilidade. Valeu a pena, viu? Agora, voltando pra massa. Que ficou esfriando um pouquinho, né? Esfriou um pouquinho aqui. E o que a gente vai fazer? Sovar ela. Ó. Ó, sovar. É ótimo que aconteça isso aqui, tá? Pra mostrar pra você o que acontece. Um dos grandes problemas de fazer essa massa, é essa massa, ó, grudar, tá vendo? Ela pegou aqui. Pegou. Pra isso, sem exagero, tá? A gente vai... Pega um pouquinho de margarina na mão. Igual fazer um brigadeiro. Tá. Pode fazer isso aqui mesmo. Pra quê? Porque você vai pegar a massa aqui, ó. Ó. E vai mexer. Ó. Desgrudamos aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês agora. Zero desperdício. Ó. Você vai ver, ó. Essa massa não tá mais grudando, ó. Ó o manuseio que eu tenho, ó. Posso fazer o que eu quiser com ela. Ó. Qual que é o ponto da massa? Esse aqui. Quando a massa tá... Bem lisinha. Tá. Ó. Bem lisinha, ó. É uma massa, ó, que você pega... Olha, é aquela que você morde ela, sabe? Exatamente. Ela dá aquele sabor, sabe? Ai, Cristina, que delícia. Então é isso aqui, ó. A perfeição da massa, se você seguir todos esses passos que a gente mostrou aqui, você vai ter a sua coxinha perfeita. Tá. Já é o primeiro passo. Perfeito. Massa, recheio e água fervendo, você já tem. Tá bom? Tá ótimo. Vamos montar uma coxinha. Por gentileza. Você vai montar com essa quente mesmo? Vamos, vamos montar com essa outra aqui. Porque tem uma massa embaixo, você não vai usar? Aqui embaixo, então vamos. Vamos usar ela? Não, o que você quiser. É porque eu tô vendo que tem uma massa ali, ó. Vamos usar ela, então. Ah, igualzinha. Igualzinha. Só tá fria. A mesma, ó. Ó, o mesmo ponto, ó. O moço não tem a mão, né, gente? Mesmo ponto. Daria pra montar com a quente? Daria pra montar com a quente. Monte uma. Sem problema nenhum, tá vendo? Monte uma de cada. Vamos montar uma pra ver que dá pra montar com a quente. Por favor. Vamos lá, então. Vamos aqui, bem devagarzinho pra mostrar o segredo, tá? Vamos fazer uma bolinha, vamos fazer uma coxinha. Num tamanho bem legal, tá? Que a gente consegue enxergar bastante aqui pra poder estar ensinando. A gente vai fazer uma bolinha. Tá vendo? Perfeito. Aqui, a gente vai fazendo um vão, um buraco no meio. Abrindo ela. Isso aqui é muito importante, porque a gente vai ter a camada. Mostra pra aquela câmera. A camada da coxinha. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu vou mostrar aqui pra você não fazer isso, ó. Ó. Abriu a coxinha, passou, você vai ter problema na hora de fritar. Tá. Então com muito cuidado aqui, você vai abrindo a lateral e deixando uma camadinha bem legal, aproximadamente um dedo, tá vendo? Pra não escapar. Pra não escapar. Ó, vamos pegar o recheio que a gente já fez, que aí a gente já, ó. Nossa, tá tudo quente. Vamos pegar o recheio. Bom de cozinheiro, hein? Ó. Ó. Uma proporção. Aqui você escolhe, ó. Eu gosto da coxinha perfeita. É aquela coxinha quando você morde, aí vem aquela discussão. Por cima ou por baixo. É como você come a coxinha. Eu, como começo a comer pelo biquinho, eu já quero ver frango. Eu acho que é o que todo mundo quer. Boa. Deu frango na primeira mordida. Boa. Então. Sem miseria. Vamos caprichar. Pra não ter problema. E aqui, ó. O movimento é esse, ó. Sempre apertando, ó. Ela já vai pegando o formato. Não tem problema que fique aqui, sem problema nenhum, tá gente? Olha aqui, ó. Já tá no formato de coxinha. Lembrando que a gente fez com a massa quente, tá? Depois eu vou mostrar com a fria também. Um detalhe. Pra deixar a minha coxinha lisinha e bem mais pontinha. Pega ela aqui, ó. Ó. E vai rodando. Sem apertar, tá? Bole, 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 bole. Bole, 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 ó. Bole, 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 bole. A nossa coxinha tá... O legal também, só um detalhe, tá? Não... Ó. Em pé. Tá vendo, ó. Caiu. Tombou. Tombou. Então vamos arrumar ela aqui também. Ó. Nossa, muitos detalhes, Cris. Obrigada. Ó, vamos arrumar ela aqui também. Então... Por contar tudo. Pra gente chegar, nossa coxinha perfeita tem que estar perfeita. Bonitinha. Ó. Arrumamos. Você vai colocar ela lá no seu recipiente. Vai ficar a nossa coxinha perfeita. Com a massa fria, vou mostrar pra vocês a mesma coisa. Nisso, se fosse fritar, o óleo já estaria... O óleo já... Você vai fritar? Vamos fritar. Eu vou mostrar o detalhe do óleo. Ai, eu acho que o óleo tá frio. Não. Eu já tinha deixado um pouco frio. Desliguei nada não, amiguinho. Mas acho que pode aumentar. Pode aumentar. Pode deixar o óleo. É outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês. É. Quando o óleo tá na temperatura, faz um barulhinho e aqui não tá fazendo. Né? Agora vai. Mais ou tá bom? Pode deixar bem alto, tá? Como daqui a pouco a gente já vai fritar. É, porque normalmente o óleo faz um barulho e ele tá muito quietinho. Ó, aqui a mesma coisa, tá? Vou fazer o uvão ao meio. Essa é a massa fria. Essa é a massa fria. Você tá vendo? É a mesma coisa. Ela não muda em nada. Ó. Não muda em nada mesmo. Não muda, sabe? Ela quente, ela fria. A quente, ela facilita um pouco pra você modelar, tá? Como que ela tá quente, você já pega, entendeu? Mas não tem dificuldade nenhuma com a fria e com a quente. Em todas você faz... Isso. A nossa coxinha perfeita. Aí fica você. Se você quer ela mais bicuda, ó. Vai apertando ela. Vou aqui fazer, ó. Dois formatos que às vezes a pessoa gosta. Aí, ó. Já ficou mais alto. Ah, tá. Ó, já ficou mais alto. Perfeito. Aí você quer ela mais gordinha. Baixa. Abaixa ela. Ó. Tá mais baixa, mais gordinha também. Super bem espetada. Aí vem da criatividade do jeito que você quer fazer. Entendeu? Uhum. Aí fica perfeito. Agora vamos pro empanamento. Uhum. Eu tô usando água, tá? Pode-se usar um ovo, pode-se usar a água com farinha de trigo. Tem muita gente que usa também. Só água? Mas aqui eu tô usando somente a água. Ó. Joga aqui. Passa na água. E já joga na farinha. Farinha de rosca, tá? Normal. Mas você põe seu temperinho aí. Não, eu ia falar agora. Essa é uma farinha que a gente usa pra empanamento, tá? É. De salgada, ela é especial pra salgada, a gente usa. Tem uma cor diferente. Isso. Tem uma cor diferente, tá? A gente tá de olho, Cristian. Se eu vi, você imagina o pessoal de casa. Com certeza. Ainda amarela desse jeito, né? É. Ó, a água molhou. E daí? Pra fritura. Daqui ela tá pronta. É daqui pra fritura. Tomara que o óleo esteja no ponto. Vamos ver se ele tá no ponto? Vamos. É um outro problema? Sabe que todo mundo tem medo de fritar salgado? Porque estoura, né? Encharca. Encharca. Por isso que é importante. O que a gente faz aqui, ó? Pega uma bolinha. Uma bolinha mesmo. Água. Farinha. Farinha. E vamos pro óleo. Bora ver. O ponto do óleo, a gente já sabe que ele tá bom, porque tá vendo que ele tá soltando uma bolinha. É. Então você já vê que o óleo tá... Vamos ver se ele tá no ponto. Quando você soltar, a bolinha vai descer. Se ela subir, é o ponto pra você colocar a coxinha. Isso é muito importante, tá, Regina? Porque o óleo tem que tá muito quente pra você não ter problema. Ó, jogando. Tá borbulhando bem. Tá vendo? Mas não subiu. Borbulhando bem. Olha lá, ela já começou a mexer. Ah, tô subindo. Já começou a mexer, olha lá. Então a gente tá praticamente com o óleo já no ponto. Olha como ela não para, olha lá, tá vendo? Sim. Isso é porque o óleo tá quente e ela já tá se movimentando. Quando você faz a grandona, é uma por vez, você explicou. Mas quando eu faço várias, você coloca mais de uma? Boa pergunta. Ainda bem que você perguntou. Ainda bem que eu estudei. Nessa quantidade de óleo aqui, o que acontece muitas vezes? Eu tenho aqui um litro de óleo. Geralmente eu pego dez coxinhas dessa daqui e jogo aqui dentro. Cai a temperatura. A temperatura cai, cai muito. Cai demais, cai demais, tá? Então a gente esfria o óleo e ela vai cozinhar. Tá. Então a tendência é estourar. Vamos colocar de porções menores, só. Eu mesma vou me corrigir. A temperatura cai, é a temperatura cai. É 180 graus. Quem tem um termômetro, tá bom? 180 graus. Tá. Tá? Vale a pena comprar esse termômetro, não é tão caro. Vale a pena, você que faz direto, tem medo, entendeu? Chegou no ponto. Não é tão caro. A gente acha que é... Olha o óleo, gente. Você coloca... Christian, alguma coisa te incomoda aqui? Não, tranquilo. Então tá. Agora eu vou colocar aqui. Tá. Outro detalhe, tá, Regina? Não ficar mexendo muito. O suficiente pra você colocar no óleo e deixar ela fritar. Não fica mexendo, 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 que isso aí também ajuda a estourar, tá? Frita rápido, não? É, o óleo tá na temperatura certa. Ó. Você vai fritar duas? Vou fritar duas. Eu tenho aqui, ó. Ah, mas aí você vai ficar sem. Eu faço uma rapidinha aqui. Você faz uma rapidinha? Rapidinha. Gente, que coxinha linda. Deixa eu fazer uma rapidinha aqui. Agora, ó. Pressão no Christian. Em quanto tempo você faz uma coxinha? Nossa, fez. Tá pronta. Ah, eu adorei. Não vou nem perguntar quantas coxinhas você faz por dia nem por mês. Ah, é. Dá uma quantidadezinha boa, né? Perdeu a conta, né? A prática, né? É a prática, né? A prática é tudo. A prática e a facilidade da explicação de quem sabe. Exatamente. É porque hoje o negócio, todo mundo tá tentando uma maneira de ganhar um extra, então a gente ensina. E pra quem fica em casa, é muito bom você ter... E outra coisa, né? É uma receita tão rápida que você recebe a receita, a visita pra você fazer. É rapidinho. Você viu aqui, é coisa de... Mas muito, muito bacana você compartilhar conosco todos os segredos. Tá pronto, tá vendo? Parabéns, hein? Eita, vamos tirar esse óleo daí? É, o óleo que tá... Deve ser algum frango que... Seria bom, sabe o quê? Puxar a panela porque continua quente aí, cuidado. Ah, pra não manter, né? Quer dizer, a tia... Tia, come um pouco a coxinha, tia. Vamos comer mais coxinha. Ah, oi, chegou. Ai. Se quiser colocar essa máscara aí. Eu sou foco. Só não pode escolher esse pequenininho, que esse pequenininho foi o teste. Ah, que graça você é isso aí, lindão. Uma bebezinha. Oi, lindão. Ah, ele tem que amanhar aqui, que graça. Não venha me dizer que isso aqui é coxinha doce. Essa é a coxinha de chocolate com chocolate branco, tá? Obrigada. É a doce. É coxinha de chocolate. Massa de chocolate preto e... Por dentro é o chocolate branco. Olha. E aqui é o sanduíche que a gente faz também de coxinha, tá? Gente do céu, mas é um... Tudo gostoso. É um negocinho. Escolhe uma, Cris. Eu deixei... Aí, pra você escolher o que você quer... Eu vou pegar a menor, né? Vou deixar a maior pra você, tá? Fica à vontade. A menor, né? A pequenininha? A do teste? Não, não é a do teste, né? A do teste também, não, né? A do teste eu achei tão bonitinha. A do teste ficou uma gracinha. Eu vou comer essa bolinha do teste. Olha lá, é gostosa, né? Hum! Crocante, né? Até a bolinha do teste é gostosa. Bem crocante, né? Aquela pequenininha que eu comi ali, na hora que a gente tava no peso ali, gostosinha também, viu? Comeu a inteira, grande? Deu pra comer? Nossa, a equipe vai passar a semana inteira comendo. Eu esperei, aguardei pra ver a gente comecei. Quem consegue comer ela, eu dou um prêmio. Eu dou outra, tá? Conseguiu comer, eu dou outra. A de 7 quilos? A de 7 quilos. Aí começa aquela história, coxinha, você come pela... Ela já começou a comer, né? Eu como por aqui também. Ele é diferente, ele come diferente. Eu prefiro aqui. Ah, pelo tubinho aqui? Pode ser diferente, né? Vamos ser diferente, né? Vamos lá, então. Mas que salgadinho gostoso. E quando é bem feito, queria o seu, fica maravilhoso. Porque dessa, olha, você vê que é lisinho, né? Assim, impressionante. Nossa. Isso é um absurdo. Nossa, isso é bom. Isso é um absurdo. Esse agora é muito bom também, tá? Tem um ovo de páscoa em coxinha. Nossa senhora. Tem esse de chocolate com recheio. Nossa. Eu vou te falar uma coisa. Esta coxinha, deliciosa. Deliciosa. Linda, você está vendo? Eu te garanto. Extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Ai, que delícia. Viva o céu. Viva o céu. Que delícia. Nossa senhora. Bem macia e crocante. É a coxinha perfeita, né? Uma pimentinha, uma conversa. Verdade, Linda. Instagram do Christian é Baca Salgados. Baca, B-A-C-A. Baca Salgados. Você entrega. Você tem um restaurante, me fala. Tem. Agora a gente está reinaugurando, na verdade. Eu estou em São Bernardo, no Baita Nelis, tá? E a gente está numa reforma. Creio que daqui uns sete, de sete a dez dias, a gente está abrindo para o pessoal ir lá conhecer. Que legal. A gente trabalha muito com delivery lá agora. O delivery funcionou bem, né? E a gente tem mais de cento e vinte tipos de coxinha lá. A gente trabalha muito com as vermelhas. Nossa. Nossa. A gente tem mais de cento e vinte tipos de coxinha. Tem mais de cento e vinte, mas não tem mais de cento. É óbvio que eu nãoBS. Portaiają. A gente vai ter. A gente vai ter.